Fala, meu parceiro rubro-negro, minha parceira rubro-negra, vamos às notícias do Flamengo, vamos estar batendo um papo aí na ação rubro-negra sobre Daniel Alves, rapaziada. Pode pintar no Mengão, vamos estar comentando aí, vamos comentar sobre Everton Cebolinha, sobre os próximos jogos do Flamengo e várias outras notícias do Flamengo. Então, meu querido, assiste o vídeo inteiro, assiste o vídeo completo, se inscreve no canal, meu parceiro. Então, botão vermelho aqui embaixo, enorme, gigante, aperta ele, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação e amassa o like. Beleza? Tranquilão? Então, vem comigo rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo. Eu gostaria de apontar para vocês aí os próximos jogos do Flamengo. O Flamengo está hoje no Indurubu, faz o treinamento, amanhã tem mais um treino no Indurubu e após o treino a equipe viaja rumo a Minas Gerais para enfrentar a equipe do Atlético Mineiro e no meio de semana tem galo de novo lá em Minas Gerais. Mas já está definida a logística, o time vai jogar lá, vai voltar, volta para lá, joga de novo e aí volta para o Rio de Janeiro, beleza? Beleza? E aí, no outro meio de semana, no final de semana tem jogo pelo Brasileiro, no outro meio de semana tem já o Tolima, né? Então, vamos especificar aqui, negocinho. Flamengo vai a BH jogar contra o Galo, volta para jogar contra o Galo. No meio de semana tem, na verdade, no final de semana, no domingo, no sábado, no dia 25 de junho, tem Flamengo e América Mineiro no Maracanã. E aí, no meio de semana, quarta-feira, tem Tolima e Flamengo, tá? Pela Libertadores, no dia 29, às 9h30 da noite, horário de Brasília. Então, assim, é uma sequência pesada, vai ter o América Mineiro no meio, que não é de bobeira, não é de bobeira também, não vamos dar mole para América Mineiro. Atlético Mineiro, um final de semana a Copa do Brasil, o outro Libertadores. Copa do Brasil, Libertadores, vai ser doideira e sem, infelizmente, o nosso querido Bruno Henrique, o monstro BH. Vamos lá, gente, o negócio é o seguinte, quem apita o jogo de domingo é o Rafael Claus de São Paulo, que vai apitar Atlético Mineiro e Flamengo. E aí, tem muita gente revoltada. Gente, pra mim, vocês sabem que eu falo mal de árbitro pra caramba aqui, né? Tudo bem que ele deu aquele pênalti lá em cima do Cirino, mas o Isla também é burro pra caramba. Mas o negócio é o seguinte, o Rafael Claus, não vou falar que é o melhor, porque pra mim não tem melhor. Mas de todos esses árbitros que tem no futebol brasileiro, pra mim, o Rafael Claus é o menos pior. Sabe por quê? Não fica travando o jogo, marcando faltinha atrás de faltinha, não picota o jogo. Não é um árbitro que irrita o jogador. É pouco papo, poucas ideias, se vim de graça, toma logo um cartão. Então, assim, pra mim, ele é o menos pior. Ele pode chegar no domingo e ter uma falha absurda? Pode chegar no domingo e ter uma falha absurda. Não tô defendendo ele, mas é o menos pior. Eu acho que a CBF acertou na decisão de escalar ele pra esse jogo. É um árbitro do quadro FIFA. Não significa muita coisa também, que tem um monte de FIFA. O Braulian é do quadro FIFA também. É um árbitro que está escalado pra Copa do Mundo. Também não significa grandes coisas. Porque o Wilton Pereira Sampaio também tá escalado pra Copa do Mundo. Mas acho uma boa escolha. Pode errar, pode errar. Mas de início, você sabe que eu vejo o nome do árbitro já. Meta-lhe a porrada. O outro já tinha falado. Esse árbitro aí é ruim pra caramba. Dois árbitros ruins apitando os jogos do Flamengo seguindo. Que é o Braul e o Sávio Pereira Sampaio. Que é irmão do Wilton Pereira Sampaio. Que segue os mesmos passos do irmão. Ficar marcando faltinha em cima de faltinha. Vamos lá, gente. Vamos passar pro próximo assunto. Tá aqui. Vamos falar sobre Thiago Mendes. Brincadeira esposa do Thiago Mendes, hein? Querendo engajamento em rede social em cima da torcida do Flamengo. O que acontece é o seguinte. Toda hora ela veio ao Rio de Janeiro com jatinho. Aí fica postando enigmas. Fica postando não sei o quê. Bah, bah, bah. O que aconteceu? O Thiago Mendes renovou com o Leon. Não foi pro Flamengo. Não foi pro Botafogo. Não foi pro Bundo Árabe. Não foi pra nenhum lugar nenhum. Continuou aonde ele estava. Então assim, gente. A gente também, que somos rubro-negros. Temos que ter a ciência que a todo momento tem pessoas aí do meio do futebol. Querendo engajamento em cima do Flamengo. E era o caso dessa esposa do Thiago Mendes, a Kelly Mendes. Que toda hora tudo bem. A gente não tem que se basear em cima de parentes. Mas, gente, a torcida, porra. Camarada vai lá. A esposa do cara a todo momento publicando ali enigmas. Indicando que ele vai pro Flamengo. E coisa e tal. Ilude as pessoas. E aí caíram no conto dela aí. E na verdade nada aconteceu. Continuou na mesma. Renovou com o Leon. Tá? Então, gente. Não vamos dar bola mais pra isso. Tá? Não vamos dar bola mais pra essa esposa do Thiago Mendes. Que só quer engajamento em cima da torcida do Flamengo. Tá? Vamos passar pro próximo assunto aqui, meu querido. Tá aqui, ó. Marcelo Razan disse que o Cebolinha tá de férias. Obviamente. Futebol europeu tá de férias. Muita gente que está puta. Pô, Cebolinha tá de férias? Manda ele vir logo pro Flamengo pro Leirinho. Gente, a Janela Internacional de Transferência só abre no dia 18 de julho. Hoje é 17 de julho. De julho. Abre só no dia 18 de julho. Só no mês que vem. Então, falta um mês e um dia para que o Cebolinha possa ter o seu nome publicado no BID. Boletim informativo da CBF como jogador do Flamengo. Então, não tem como ele jogar agora. Nem se ele quisesse jogar agora, teria como. Ele tá de férias em Fortaleza e segundo o Marcelo Razan já deve estar, né? Ele postou lá nos stories uma câmera, né? Gravando ele. O que indica que pode ser ali o início de produção de um material pra que ele seja anunciado como o novo jogador do Flamengo. Anunciado antes da janela ele pode ser? Pode ser anunciado. Só não pode jogar. Só não pode ser inscrito no BID. Vocês estão me entendendo? Então, tem que esperar esse tempinho aí um mês, um mês e um dia, né? Pra que o Everton Cebolinha seja anunciado como o novo reforço do Flamengo. Aí tá aqui, ó. Encontro com o diretor do Benfica para tentar sacramentar o negócio. Lesão de Bruno Henrique aumenta ainda mais a importância da contratação apesar da janela estar aqui, ó. Abrir só no dia 18 de julho. Então, o Flamengo vai ter que esperar mais um tempo ainda. Meu querido, vamos passar aqui o assunto mas se inscreve no canal dá essa força pra nós dá essa força pro canal vamos falar sobre o Daniel Alves aí que o pessoal tá especulando no Flamengo se inscreve aí, beleza? Ó, próximo do Flamengo Cebolinha já inicia sua mudança para a cidade maravilhosa do Rio de Janeiro o jogador já está se mudando pro Rio de Janeiro tá tudo certo, tá? Aí tá aqui também, ó segundo o Jornal D a ideia da diretoria do Flamengo com a contratação do Cebolinha é fazer com que o atacante consagre jogadores dentro da área do time rubro-negro seja o garçom do time cara o que eu sinceramente, cara vou te falar um negócio eu acho que ele não é bem esse jogador o Cebolinha não é um meia pifador como o pessoal gosta de falar pra pifar os adversários sim, de fato tem o drible como grande característica vai pra cima dribla um, dribla dois e aí deixa o atacante na cara do gol mas é um jogador decisivo também é um jogador que costuma fazer rules entendeu? eu lembro de um lance que o Diego Alves faz uma baita defesa num chute dele na semifinal da Libertadores de 2019 cara que é bicho é bizarro assim a velocidade que ele tem os dribles a agilidade enfim então vai ser muito útil aí sem dúvida nenhuma pro time do Flamengo beleza? fala sobre o Vitinho gente tá aqui decisão adiada mesmo sendo muito vaiado e sem clima favorável pra continuar no Flamengo a decisão de renovação do Vitinho foi adiada e se mantém em pauta na diretoria de futebol principalmente né meus amigos após a confirmação da lesão do Bruno Henrique tá é então assim gente o Vitinho cara eu não gosto de defender o Vitinho aqui o pessoal gosta de me xingar pra caramba mas eu acho que o Vitinho é útil sim pro time do Flamengo não como titular não como titular o Vitinho ele é um cara que às vezes ele parece meio disperso em campo meio desconcentrado tá mas do nada ele tira um coelho da cartola por exemplo aquele passe pro Aveton Ribeiro se o Aveton Ribeiro faz o gol ali e dá uma assistência pro Vitinho então acho que pro elenco o Vitinho é um bom jogador pra compor o elenco não pra ser a principal estrela pra ser titular pra estar ali no banco de reservas tá então se caso o Flamengo renove acho que tem que estar tendo ao salário do jogador terem visto que não vai ser um jogador titular do time tá é vamos lá vamos passar pro próximo assunto aqui é gente o Isla já está acertado com a Universidade Católica do Chile tá tudo certo já com o Isla e a Universidade Católica do Chile a questão agora é só o Flamengo liberar o jogador ele já tem menos de seis meses de contrato já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube tem contrato até o final do ano cara provavelmente vai sair de graça não adianta ficar pedindo compensações financeiras exorbitantes pelo Isla ele veio de graça pro Flamengo também não tem que não vai ter prejuízo nenhum apenas os salários que o Flamengo bancou rendeu alguns frutos pequenos pro Flamengo mas cara libera libera até porque se liberar tá aqui uma possível saída do Isla vai aliviar cerca de 500 mil reais na folha salarial do Flamengo tá então eu acredito que a diretoria do Flamengo não vai nem dificultar a saída do Isla entendeu vai aliviar um salário você podendo contratar um outro lateral podendo contratar um volante com uma posição carente também no Flamengo vocês estão entendendo vamos ver aí vamos lá gente o negócio é o seguinte ó segundo o Ricardo Martins do Diplaca Daniel Alves tem conversas com o Atlético Paranaense evidente isso aí tá bem claro no entanto ele pode sim ir para o Flamengo meus amigos tá aqui ó já que o Isla vai retornar para o futebol chileno já tá quase tudo certo aí para a diretoria do Flamengo liberar ele para o Universidade Católica o Daniel Alves pode pintar no Flamengo eu sou contra meia dúzia de xingamento eu sou contra mas meia dúzia sabe por que eu sou contra porque é o seguinte cara o Daniel Alves é um bom jogador histórico jogador do Barcelona ali a duplinha ali com o Messi fazendo tabelinha mas cara o Daniel Alves é um cara que ele só respeita clube europeu ele estava no São Paulo o São Paulo precisando dele ele foi jogar a Olimpíada simplesmente cagava para o São Paulo o São Paulo vai ter que pagar não sei quantos anos de 400 mil reais mensalmente durante não sei quantos anos porque atrasou o salário e é culpa de São Paulo também mas lá no Barcelona ele estava implorando para ficar então ele é um cara que valoriza muito o clube europeu e não liga para time brasileiro então eu não quero um cara desse aqui além do que a idade Daniel Alves vamos ver aqui a idade do Daniel Alves o Daniel Alves é um cara que tem 39 anos o Flamengo eu também não acho que o Flamengo tem um elenco idoso velho como muita gente fala aí mas também não é um elenco novinho não é um elenco novinho Flamengo precisa renovar o seu elenco não 39 anos o cara vai fazer 40 pô quando que ele faz 40 esse ano ou ano que vem o cara faz 40 ano que vem não sou a favor não sou a favor tá gente se inscreve no canal aciona o sino da notificação abraço o like beijão para todos vocês valeu galera saudações brasileiros e aí